Você pode receber os cuidados necessários agora mesmo na CHA. Eu sou um dos intérpretes que poderão ajudá-lo a entender o seu atendimento médico. Faço parte da sua equipe. Estou aqui por você e pela sua família. Você se sentirá bem-vindo, você será respeitado e você receberá os cuidados necessários tudo na sua própria língua. Independente de você estar aqui há muito tempo ou de ter acabado de chegar, a CHA está do seu lado. A CHA